Olá, meu povo maravilhoso! Hoje tem resenha muito pedida aqui no canal. Mas antes de tudo, não esqueça de gravar seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo. E eu quero te ver lá no meu Instagram. Vamos lá, gente, fazer parte da família que cresce todos os dias. Lá eu posto coisinhas do meu cotidiano e falo de perfumaria nacional importada, ou seja, coisinhas que a gente ama. Então estou te esperando lá. Vou deixar onde o meu Instagram? Aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Estou te esperando lá, tá bom? Então, gente, vamos lá. Esse perfume me foi muito pedido, principalmente porque é um perfume que você encontra num preço bem bacana e é um perfume que fixa muito bem e projeta muito bem, ou seja, é aquele perfumaço que a gente ama. Só que esse perfume, gente, ele foi lançado em 1994. Então, até a divulgação desse vídeo, ele está completando quanto? 28 aninhos. É um perfume maravilhoso de 28 anos, porém, muito atual, porque ele é uma delícia. Mas agora eu vou falar as notas, logo em seguida eu vou mostrar o frasco e vou contar tudo pra vocês o que aconteceu na minha pele e o que se destacou. Vem comigo? Bom, na saída ele tem limão siciliano, cassis e tem melancia. No coração ele tem ylang-ylang, jasmin e maracujá. E no fundo ele tem frutas exóticas, framboesa, pêssego e baunilha. Já perceberam pelas notas que se trata de quê? De um frutado maravilhoso adocicado com um toque floral. Nesse caso, o lado frutal se destaca mais, só que é um frutal muito bom, maravilhoso, suave, elegante, sem ser aquela salada de frutas que vai incomodar. Então deixa eu mostrar a embalagem, porque hoje quem está na Berlinda é o perfume Princesa Marina de Bourbon, o perfume classic. Esse daqui, gente, maravilhoso, que eu adquiri na Black Friday, lá no Beleza na Web. Adivinha quanto eu paguei nele? R$199,00, gente, R$200,00, no frascão de 100ml. E esse bonitinho já estava na minha wishlist há muito tempo. E ele nem é um perfume tão caro, gente. Até fora da Black Friday, você encontra ele num preço bem acessível. Então ele é aquele datado vintage, que a gente ama, num preço muito camarada. Deixa eu mostrar esse frasco que eu acho lindo. E ele é um dos frascos diferentes da minha coleção. Teve uma inscrita que me pediu, tá? E faz um vídeo mostrando os frascos mais diferentes da tua coleção. Vou mostrar muito em breve, tá? Aguardem que eu estou fazendo aquela seleção maravilhosa. Estão mostrando aqui o bonitinho do frasco gigantesco de 100ml, que a gente ama. Pagou o preço de um perfume nacional, enfim. E o que falar desse bonitinho? Primeiramente, quando eu tiro essa tampinha bem diferente, eu borrifo na pele. O que eu sinto? Eu sinto muito, gente, mas muito o cheiro do limão siciliano, tá? Então ele já sai fresco na minha pele. Eu sinto como se fosse aquele suquinho refrescante de limão siciliano, levemente adocicado, que traz também junto um toque aquoso, que deve ser por conta da melancia. Porém, a nota de limão siciliano se destaca mais que a nota de melancia. Com o passar da evolução, você começa a sentir ainda um toque cítrico, mas um cítrico muito confortável e também levemente adocicado. Sabe por quê? Porque o limão siciliano se encontra com a nota de maracujá. E foi isso que se destacou na minha pele. Logo que eu borrifo, o limão siciliano se destaca, acompanhado com o lado aquoso por conta da melancia, mas essa melancia não se destaca. Se destaca mais o limão siciliano. E o limão siciliano, com o passar da evolução, se entrelaça com o cítrico do maracujá. Então é um perfume que na minha pele começa super frutado e fresco e levemente adocicado. Porém, quando ele estava querendo finalizar, depois de mais ou menos... Falo logo o tempo, meu povo, falo. Depois de mais ou menos sete horas que ele estava na minha pele, eu começo a sentir um toque mais... Como é que eu posso dizer para vocês? Aveludado. E acredito que seja por conta do pêssego. Então, na minha pele, princesa marina de bourbon classic é um frutal levemente adocicado e com toques cítricos. Eu acho ele delicioso, maravilhoso. E na minha pele teve a fixação de mais de oito horas. Ele fixou muito bem. E ele projetou por mais de uma hora. Então é um perfume que a gente encontra num preço legal. Ele não é caro para dizer que não consegue comprar, porque se a gente se organiza, a gente compra o que a gente deseja. Então, esse bonitinho é aquele datadácio de quase 30 anos, porém que eu considero ainda muito atual. É um perfume fresco, é um perfume frutado, é um perfume delicioso que fixa e projeta muito bem. Me surpreendeu positivamente, marina de bourbon classic. Muito bom. Maravilhoso. Então é isso, meu povo. Eu espero que você tenha curtido a minha humilde opinião sobre o perfume marina de bourbon classic. Que é esse frutal refrescante, adocicado, maravilhoso de maracujá. Pêssego. Esse toque de limão siciliano e um toque de melancia que traz um lado aquoso. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.